Oi pessoal, tudo certo? Vamos lá então para mais um vídeo do Shaftesbury, ou aliás, sobre ele. E neste vídeo então, também como uma forma de complemento aos outros assuntos que já tratamos aqui, nos outros primeiros vídeos dessa série que tenho feito sobre ele, vamos tratar de uma pergunta que ele se faz, de uma resposta que ele coloca. A pergunta é mais ou menos o seguinte, pode a época atual, claro, ele está perguntando a época dele, mas vale para nós também, pode a nossa própria época criar uma imagem real de si mesma e ver-se como num espelho, sem ter repugnância de si própria? Olha que ele passa, que legal. Ei, ei! Legal, né? Então, pode a nossa época ter, então, esta visão realista de si mesma, sem ao mesmo tempo ter uma repugnância de si mesma? É uma pergunta grandiosa, né? Muito interessante. E então ele complementa. E será que ela consegue suportar essa visão de si mesma, sem que ela crie uma imagem de futuro ideal? Então, quer dizer, ele está ao mesmo tempo colocando isso, mas também afirmando, né? Ele não deixa tão claro se ele... Se isso é uma pergunta, né? Uma afirmação dele que ele acha que a gente tem que criar essa imagem ideal, ou se ele está questionando. Claro que o contexto é que vai dar isso, né? Mas quando a gente coloca ela solta assim, não dá para a gente afirmar, né? Então, ele vai trabalhar isso neste outro ponto. Este... Isso não é do livro dele, Arquimata, tá? É um outro livro dele, mas que eu acho que é interessante, porque vai complementar esses assuntos aí também. Então, imaginem isso. O que vocês acham? Se a nossa época, ela vislumbra a si própria, ela consegue ter uma imagem boa ou má de si mesma? E aí, o que vocês acham? Eu iria um pouco mais fundo nisso e diria o seguinte. Na verdade, depende da perspectiva com a qual a gente entra dentro da nossa própria época. Porque uma imagem do todo, ela na verdade é como que impossível, certo? A gente... A nossa cabeça, ela é incapaz de perceber o todo. A gente só percebe isso conceitualmente. A gente não consegue criar uma imagem do todo. Talvez uma imagem do universo, alguma coisa assim, seria uma imagem do todo, né? Mas isso não configuraria o nosso elemento que também é conceitual, que seria o quê? O que é a nossa época, né? O que é a época em si, né? O que são essas civilizações que estão colocando produtos culturais, questões arquitetônicas, relações humanas, tudo em conjunto, né? Se a gente tem uma visão, então, deste todo, vamos dizer assim, que na verdade é quase que impossível, o que a gente tem diante de nós, né? Então, eu acho que é possível, sim, a gente entrar com uma visão perspectivista e olhar a nossa época de várias perspectivas. E aí, sim, a gente consegue ver que... Conseguiria julgar. Tá. A maioria dessa visão, talvez, de fato, seja uma visão feia, né? Uma visão de algo decadente, certo? Por exemplo, a decadência do homem diante da tecnologia que o esmaga. A decadência do ser humano face às relações pessoais. Ou seja, as pessoas estão cada vez mais incapazes, né? De relações saudáveis, etc. A decadência dos relacionamentos, no sentido de casamentos, etc. Que não necessariamente é ruim, né? Parece uma coisa ruim porque a gente tem isso como ideal ou tem ainda isso como uma espécie de valor, né? A gente pode imaginar um futuro onde isso não seja mais um valor em si, né? Porque as pessoas vão manter outras relações de outros tipos, né? Mas, enfim, não é o objetivo do vídeo. Mais pra frente eu quero falar sobre isso também. Então, vão se colocando isso, vão tentando pensar sobre esses pontos. Ou seja, dependendo da perspectiva que a gente entra, né? Com a perspectiva que a gente entra, a gente vai ter uma imagem da nossa própria época. Certo? Pode ser que a maioria seja uma imagem de decadência, mas podem ter pontos ascendentes dentro deste todo. Certo? O Schaefer-Berner não fala isso. Eu estou colocando isso, né? Dentro desse pensamento dele. E eu acho que a partir disso é mais fácil a gente chegar na segunda parte dele. Que é o quê? Se a gente tem essa imagem e a gente sabe quais são os pontos negativos, que pra nós é considerado como decadência e daí em diante, e por outro lado, existem pontos positivos dentro também deste todo. Certo? Então, como que a gente vai formar essa imagem do futuro? Ou a direção na qual vamos reorganizar os valores pra colocá-los numa perspectiva de futuro, vamos dizer assim, né? Ou seja, pra onde que a gente vai caminhar? Quando a gente pensa nesse sentido, a gente só consegue criar essa imagem porque a gente entendeu quais são os pontos positivos. Então a gente precisa dessas duas coisas, ou seja, da perspectiva deste todo, só que, aliás, da imagem do todo, mas entrando dele em várias perspectivas que vão acabar sendo negativas, mas igualmente de perspectivas positivas, e, portanto, o que a gente pode fazer é exacerbar como um ideal as perspectivas positivas e, portanto, formar uma imagem do futuro. Certo? Então, nessa medida, a gente responderia, sim, pro Sheffield-Burn. Ou seja, é possível a gente fazer isso nessa medida. Agora, por outro lado, vocês poderiam perguntar, tá, mas isso não seria uma espécie de otimismo, né? Ou seja, não é otimismo a gente achar que a gente está escolhendo justamente o ponto positivo e porque a nossa perspectiva seria melhor que a dos outros, né? Aí é interessante. Por quê? Porque, no fundo, não tem como você provar isso, que a sua perspectiva é superior a todas, certo? E, no entanto, você precisa de continuar vivendo. E você precisa de ter uma direção para os seus valores. Então, na verdade, você não vai fazer isso porque você realmente acha que é o melhor de todas, de todos, e que a sua perspectiva é a perfeita. Mas sim porque a própria vida demanda isso como um elemento dentro de si, ainda que ele seja um elemento cujo cerne contém algum erro. Vejam que interessante. Quando a gente entende, por exemplo, a perspectiva nittiana de que o próprio conhecimento humano e nisso a ciência, a filosofia, etc., ele é baseado, sobretudo, em erros. Ele não é baseado em verdades, como pressupõe a filosofia. Então, são erros que se conservaram mais e que estão um pouco mais próximos da realidade e que nos trouxeram algo ou que satisfaz a nossa ambição, a nossa presunção, ou que, de fato, nos trouxeram algo de efetivo, por exemplo, de material, de econômico, etc. Mas que, mesmo assim, conservam-se como erros. Então, quando você tem essa imagem do conhecimento em geral, ou seja, você já não tem essa ideia simplesmente otimista do conhecimento e essa ideia, de fato, falseada, de que o conhecimento científico, todas as coisas e a maioria das coisas são baseadas em verdades, como o próprio Nietzsche propõe para a gente. Não é que existem verdades, as verdades são metáforas aproximativas. A gente nunca chega na realidade efetiva através das palavras, dos conceitos, por exemplo. A gente sempre está criando, recriando esses conceitos, valores, etc., para tentar aproximar da realidade. E a realidade é essa que vai nos trazer ou não determinadas coisas. Então, a gente mantém determinados conceitos, etc., quase como algo utilitário mesmo. Não porque a gente chegou na verdade, aquilo que a gente quer que seja a verdade, né? Então, ou seja, basicamente, nós estamos dentro de uma cadeia de erros, uns mais grotescos, outros menos. Na ciência mesmo a gente vê isso. Ou seja, eu estava, inclusive, hoje, discutindo isso com um amigo meu no almoço. Que, na verdade, a gente vê isso na história da ciência. Então, leiam a história da ciência. Vocês vão verem que a ciência é o quê? Ela vive... O próprio Thomas Kuhn falava isso, né? Então, a ciência, ela evolui para paradigmas. Então, você tem o quê? Um leque de coisas que são consideradas verdades, dentro de um determinado tempo, e todos os cientistas, os pesquisadores, etc., eles estão como que desenvolvendo as questões científicas, tendo por base isso que eles consideram como verdade. Só que aí passam um, dois, três, séculos, etc., chega lá um cientista e refuta aquela base ali. Não foi o que aconteceu com o Newton, por exemplo. Inclusive, hoje, isso está sendo feito também. Para quem acompanha aí coisas de física, depois vocês busquem um cientista vivo, que se chama Penrose, e o Penrose tem um livro e também algumas palestras contra a teoria das cordas e vários dos fundamentos que sustentam parcialmente a física moderna. E, basicamente, a tese dele é de que a ciência se enveredou por um caminho muito mais matemático do que empírico. E que muitas dessas teses desses cientistas, desde o Stephen Hawking e entre outros, elas estão baseadas não em evidências palpáveis, vamos dizer, empíricas, mas sim em construtos matemáticos. Então, quer dizer, foi a matemática que levou os caras para aquilo ali. Só que a matemática nem sempre nos dá realidade. Ela, como elemento da lógica, como algo vinculado também à questão da lógica, ela nos dá possibilidades de realidades. Mas você não consegue provar pela matemática. Você precisa da realidade. A matemática pode te levar para uma outra coisa que não existe, que só existe em números. Então, ele faz essa crítica e propõe um retorno, vamos dizer assim, da ciência a algo muito mais empirista. Então, quer dizer, para a gente falar que o universo é de tal, tal, tomada, a gente tem que provar empiricamente. A gente não pode só chegar lá e fazer cálculo e dizer que é isso, sendo que a gente não consegue ver isso. Então, a gente não consegue ver o que eu digo assim, vulgarmente, falando de um modo vulgar, mas ter uma comprovação mais empírica das coisas. Ou seja, pode ser que se o Penrose está certo e a teoria das cordas e outras teórias vão caindo por terra, imagina quantas coisas não vão acontecer dentro da ciência. E, nessa medida, tudo aquilo ali que os cientistas estavam baseados eram erros. E, no entanto, eles desenvolveram muitas coisas em cima desses erros. E nem todas essas coisas também são erros. Tem isso. Então, você pode alcançar aquilo que é mais verdadeiro, mesmo através do erro. E isso é algo que nem sempre a gente põe na equação. Então, vejam que o próprio conhecimento, e não só o conhecimento em geral, mas o conhecimento científico, ele também está assim. Ele também tem essa base de erros. E a gente vai aprendendo. Então, a humanidade é um grande aprendizado, vamos dizer assim. Você vai experimentando as coisas, depois, de novo, você pode cair no erro, depois sair dele, e mais para frente vão vir outros erros e daí em diante. Agora, e por que vocês podem me perguntar, e por que todo mundo continua dentro desses erros? Porque se você observa a maioria das pessoas, e até mesmo cientistas, vamos dizer assim, as pessoas não estão preocupadas com isso. O cientista, ou muitos trabalhadores da ciência, vamos dizer, 80%, eles estão preocupados com o quê? Com o diploma e ganhar dinheiro. Não é isso? E isso não é uma crítica que eu estou fazendo. É simplesmente uma constatação. Então, pouco importa para o cara se ele, se aqueles princípios sobre os quais ele está fazendo ali, o experimento dele, etc., são verdadeiros. Ele só quer o quê? Só quer que a carreira dele fique melhor. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o elemento humano dele ali dentro, não com o elemento científico, propriamente. Tanto é que, aí você vê, aí tem um, dois, três, quatro, cinco caras no mundo que vão questionar essas bases, que são os cientistas que estão realmente preocupados com isso, com a teoria do conhecimento. Mas, epistemologia e daí em diante. O resto vai seguindo ali em cima. Isso é necessariamente ruim? Não. Porque também a gente precisa dessas pessoas que só fazem isso para a gente aumentar as possibilidades também do conhecimento, para produzirem coisas, etc. Então, se todo mundo ficasse questionando o tempo inteiro as bases, também o conhecimento não iria para frente. Entendem? É todo um jogo de coisas, né? Mas que é muito interessante. Então, pensem nisso. Pensem nessa questão Nietzscheana, ligado a esse conhecimento das questões da ciência e para a gente ter uma visão daquilo que o Schaftsberg estava propondo para a gente. Ou seja, recapitulando tudo para a gente terminar o vídeo. Então, basicamente, para fazer essa imagem de um futuro, etc., você vai precisar dessa perspectiva que entra dentro do mundo e seleciona o que é positivo e o que é decadente. E exclui o que é decadente para formar uma imagem de um futuro possível, certo? Esse futuro, você não necessariamente vai ter ele como algo que é o perfeito. Por quê? Porque você não é perfeito. Só que você precisa ser perfeito para conceber isso? Também não. Por quê? Porque nós estamos emaranhados nesses erros também, né? Então, você simplesmente está fazendo o possível e não o melhor. Então, quando a gente tem essa perspectiva, que a gente é falho também, né? E que a gente simplesmente está fazendo essa seleção de um modo não arbitrário, mas segundo o que a gente realmente acredita que seja o positivo, mas que mesmo nós não estamos isentos desse erro, certo? E o que vai selecionar aí são outras coisas, né? Que não nós mesmos. A gente simplesmente vai expor esses pontos. E por quê? Enquanto o organismo vive, a gente precisa disso. A gente precisa de ter essas questões. E tudo isso faz parte desse jogo da vida mesmo, né? E não simplesmente porque é a visão perfeita que a gente vai ter de um futuro, né? Então, é isso. Acho que com isso a gente fecha essa questão. E aqui não estão colocando que a gente tem que ter uma visão perfeita do futuro nem nada disso, tá? Estou falando que muito do que a gente faça, a gente precisa de ter esse cálculo do futuro possível. E de ver para onde as coisas estão caminhando e que, mais ainda, poderiam caminhar, né? Então, a gente precisa fazer todo esse exercício para entender este processo. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam e tudo mais. Na descrição dos vídeos tem meus outros materiais aí também, livros e tudo mais. Grande abraço a todos. Abraço. E aí